A reunião contou com a presença dos secretários de fazenda e substitutos de 12 estados e do Distrito Federal. A proposta é que os estados incorporem desde já no cálculo do ICMS a redução do preço do diesel promovido pela Petrobras. Normalmente, essa incorporação leva 15 dias para acontecer. A decisão final vai ser anunciada apenas na terça-feira. Outra medida encaminhada na reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária é que os estados vão fazer a revisão da base de cálculo do ICMS a cada 30 dias e não mais de 15 em 15 dias, dando mais previsibilidade ao sistema de preços. O presidente Michel Temer participou de parte da reunião e agradeceu a disposição dos estados em colaborar. Aquilo que os senhores puderem fazer, estarão fazendo pelo Brasil. E numa ação federativa conjugada entre a União e os estados. Caso a proposta seja aprovada, o preço do diesel vai cair ao todo, em média, 35 centavos. Serão menos 25 centavos por conta do desconto dado pela Petrobras na refinaria. Cinco centavos com a eliminação do tributo da CID, que é federal, e menos cinco centavos com a redução do ICMS pelos estados. Vamos fazer o que é emergencial e vamos iniciar um debate, um diálogo, uma discussão para buscar a maneira mais adequada para tratar a tributação de combustíveis. Na quinta-feira, após reunião de mais de seis horas com representantes de caminhoneiros, o governo anunciou uma proposta de acordo para suspender a paralisação da categoria. Com a proposta, o governo assume compromissos como reduzir a zero a alíquota da CID em 2018 sobre o óleo diesel, manter a redução de 10% no preço do diesel na refinaria, já praticados pela Petrobras, pelos próximos 30 dias, assegurar o período mínimo de 30 dias para reajustes do preço do diesel, isentar os caminhões vazios de pedágio, reeditar a tabela de referência do frete para o transporte de cargas. Além disso, o governo também propôs facilitar a contratação de transportadores autônomos pela Petrobras e pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Nós estamos desde domingo dialogando, conversando, buscando soluções. Ontem, as senhoras e os senhores acompanharam, assinamos um tema de acordo com avanços importantes do ponto de vista do governo federal, com concessões importantes, o que nós esperávamos que pudesse já interromper o movimento e que a gente pudesse, inclusive, continuar discutindo alternativas. Hoje, o presidente já anunciou uma medida mais forte que o momento exige.